Boa noite, você que acompanha a página agora pelo Facebook, voltamos ao vivo aqui do local do incêndio do bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Nós estávamos agora há pouco naquela casa ali que agora está pegando fogo e são mais informações que os moradores nos passaram é que mais de 100 famílias moravam aqui nesse conglomerado, nesse aglomerado de palafitas na zona sul de Manaus e agora venta muito forte e o vento está espalhando mais ainda as labaredas para as outras casas, inclusive aqui próximo onde nós estamos. Nós estamos aqui numa casa de alvenaria mas isso não... olha ali aquela casa pegando fogo, gente. Olha a casa totalmente tomada pelas chamas nós estávamos agora há pouco naquela casa, moradores faziam o combate das chamas do teto daquela casa ali eles jogavam, tentavam salvar aquela residência com água do tanque mas a água acabou e nada mais pôde ser feito. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros estão nesse momento aqui no bairro Educandos. Todas as viaturas de Manaus estão se deslocando para cá olha a quantidade, gente, de casas que foram destruídas. As imagens que você vê não chegam nem perto da realidade que nós estamos vivendo aqui, do verdadeiro inferno que estamos presenciando aqui em Manaus na noite desta segunda-feira. Muito triste, várias famílias desabrigadas há vários abrigos aqui próximos para você que está acompanhando, que é de Manaus esse local que nós estamos vendo aqui, fica no bairro de Educandos é um aglomerado de palafitas, a maioria era casas de madeira há quem diga que esse sinistro teria começado com a explosão de uma botija de gás alguém teria esquecido um alimento na cozinha e aí iniciou ali a casa pegando fogo ali em cima, aquela casa era de alvenaria, é de alvenaria até o momento, várias casas sendo destruídas pelas chamas nesse momento infelizmente é essa notícia que nós temos para passar para você em tempo real que acompanha aí na minha Thaia Milani eu trabalho com jornalismo pela TV em Tempo, estava de plantão essa noite nós vamos dar uma matéria completa sobre essa tragédia em massa aqui amanhã na programação da TV em Tempo infelizmente essa é a realidade que nós estamos vivendo na noite desta segunda-feira ali embaixo não é possível ver porque o abastecimento de energia foi cortado fica, está ali um carro do corpo de bombeiros militar do Amazonas eles tentam de todas as vielas tentar chegar ao epicentro dessa chama mas por enquanto esse fogo está sem controle e a gente vê que as casas que as pessoas estavam tentando combater as chamas agora estão sendo tomadas aí pelo fogo infelizmente essa é a realidade que nós estamos presenciando aqui na zona sul de Manaus no bairro de Educantes e você acompanha ao vivo aqui pela página a minha página pessoal, a minha página do jornalismo estava o dia Adriano que disse a disso e a gente acompanha aqui a movimentação as pessoas estão jogando baldes ali não é perceptível aqui pelas imagens das câmeras que nós estamos mostrando agora mas infelizmente é um momento desesperador para os moradores do bairro de Educantes e também das adjacências ali ao fundo você vê ali a iluminação é do pátio do macro onde nós estávamos agora há pouco e aqui as chamas se espalharam se espalharam de uma tal forma que fica essa aparência aí de erupção vulcânica mesmo é uma situação bem tensa aqui na zona sul de Manaus infelizmente é essa a realidade que nós temos para passar para você várias fãs desabrigadas as pessoas tentam ali, você está vendo ali as pessoas tentam